Já decidiram, eu vou me matar agora, só estou esperando chegar o resto aqui. Tchau, foi bom, te amo muito. A voz é de Roberto Batista Barata, de 21 anos. O homem teria sido julgado e em seguida executado por integrantes de uma facção do Pará, no chamado Tribunal do Crime. Pediu ajuda, mas nesse momento dessa ajuda que ele pediu, foi tarde. Ele recebeu uma mensagem, dessa mensagem foi o fim dele. Depois de mandar o áudio para a família, o jovem foi espancado e em seguida levado para uma área de mata, onde foi assassinado com dois tiros. A família só conseguiu localizar o corpo, horas depois do crime. Ao ver o corpo do filho, a mãe ficou desesperada. Filho, não, meu Deus, não! Meu filho era uma pessoa boa, não tinha mal camaradagem, não tinha certas amizades. Todo mundo gostava dele, nunca fiz mal a ninguém, meu filho. Roberto trabalhava em uma balsa e, segundo a família, não tinha envolvimento com o crime. Ele era um rapaz trabalhador, ele não era um criminoso, ele não era das drogas. O crime foi na zona rural de Colares, a 90 quilômetros de Belém. O celular do rapaz está sendo analisado. A polícia tenta identificar os assassinos. Ainda não se sabe desde quando e por que a vítima estava sendo ameaçada. Ele saiu daqui pensando que ele ia voltar com vida, acaba que ele voltou dentro de uma urna. E a única coisa que a gente pede no momento é justiça. A gente quer justiça mesmo, a gente quer que as autoridades busquem justiça, prendam quem fez isso. A gente quer justiça mesmo, a gente quer que as autoridades busquem justiça, prendam quem fez isso. A gente quer justiça mesmo, a gente quer que as autoridades busquem justiça, prendam quem fez isso.